Pathways Simples, muito recomendado também Já tem vídeo dos dois aqui no canal E o Pathways é mais um jogo do Carrie Carnaval Só que ele é uma das melhores representatividades Dos jogos artísticos Então se você gosta desse tipo de jogo E não quer tomar nenhum spoiler É até melhor você parar esse vídeo Não é tão drástico assim Não tem nada incrível Nenhum grande spoiler ou reviravolta que vai acontecer Que eu vou mostrar aqui no vídeo pelo menos Mas eu acho interessante Para as pessoas que gostam desse tipo de game Pegar ele sem nenhum tipo de interferência Então vai lá e joga rapidinho, ele é gratuito Em Pathways você explora caminhos Como o próprio nome do jogo fala Ele é só um storytelling que você simplesmente segue em frente Você tem as setinhas Você controla o personagem só com as setas E você se depara com um lugar em que você apenas pode ir pra frente E um jogo que tem vários caminhos E cada caminho conta uma pequena história diferente Mostra como se fossem os caminhos da sua vida Cada esquina que você vira Ou cada pessoa que você conversa Pode mudar o seu destino e a sua vida pra sempre E uma das mensagens do Pathways É exatamente essa Sempre quando você chega no final Encontra um dos oito caminhos disponíveis Ele resolve aquela história E depois você volta no início E o objetivo do jogo é tentar achar os oito caminhos Ele não é difícil Ele só tá ali realmente pra poder te contar uma história bem interessante E a cada dia que se passa A cada caminho que você pega Você descobre vários caminhos diferentes Que o personagem poderia ter seguido Várias histórias diferentes que tem ali Relacionamento dele com a esposa Com a amante Com filhos E a sua esposa sempre te falando Que se preocupa quando você sai E você chega no fim do dia E ele é um jogo completamente subjetivo Eu não vou comentar nada sobre nenhum final Tanto porque eu acho que é algo muito pessoal Ele não é um jogo pra você Realmente se entreter Ele é um jogo simplesmente reflexivo Em que você vai ver cada final E vai refletir um pouco sobre aquilo E fazer um paralelo com a sua vida Esse jogo foi feito num aludo um dare 48 horas O Terry Carnaval Ele tinha 48 horas pra poder fazer um game Ele começou a fazer a ideia do Pathway E quando terminou o aludo um dare Ele resolveu gastar um pouco mais de tempo Pra fazer esse game completo Que vocês estão vendo aí hoje Então foi isso, é gratuito O link tá na descrição E você tem que jogar Pathways Transcrição e Legendas por Quintena Coelho